Gente, um dos papéis das universidades comunitárias catarinenses é na contribuição com pesquisas que são desenvolvidas durante a graduação e que avançam depois que o estudante termina o curso. Isso com novas especializações e intercâmbios. São amostras de esperança para compreender uma doença que afeta uma a cada quatro pessoas. Cada tubo carrega o DNA de pacientes que sofreram o AVC, o Acidente Vascular Cerebral. A partir do sangue, pesquisadores buscam compreender o comportamento da doença em populações latino-americanas, algo desconhecido até então. Não havia estudos em genética de AVC com amostras latino-americanas ou mesmo asiáticas que entraram nesse estudo. Então, por isso, foi tão promissor, teve esse impacto tão alto esse estudo, porque pela primeira vez se publica com amostras da América Latina. Se estuda esses pacientes latinos que a gente sabe que tem uma miscigenação diferente do que aquela europeia, porque a gente teve várias correntes migratórias na nossa região. O estudo identificou 89 posições no genoma que têm relação com o AVC, 61 delas novas, nunca antes descobertas. Isso é, quem tem esse tipo de mutação genética tem grande chance de desenvolver a doença, mesmo que não apresente os principais fatores de risco, como hipertensão, obesidade, uso de fumo e sedentarismo. A pesquisa, publicada na revista Nature, uma das mais conceituadas pela comunidade científica mundial, é fruto do doutorado sanduíche feito pela Leslie. Apesar do nome curioso, não tem nada a ver com comida. É um programa de estudos no qual o trabalho é feito em partes em uma universidade no exterior. É fantástico, né, como pesquisadora, porque a gente conseguiu uma publicação de alto impacto, que é a revista Nature. Até então, o estado de Santa Catarina aparece apenas 67 vezes na revista Nature. A Nature, ela vem desde 1951 e publica anualmente mais de mil artigos. Então, o impacto para um pesquisador aqui da região, numa universidade comunitária como a Univine, publicar numa revista deste impacto é brilhante, né, sensacional. A maior compreensão sobre a incidência do AVC em populações latino-americanas ajuda na descoberta de novos medicamentos e, principalmente, na prevenção. Mas serve para mostrar também as inúmeras pesquisas desenvolvidas por instituições comunitárias catarinenses de forma colaborativa com outros países. Acordos que propiciam o intercâmbio de boas práticas e conectam nossos estudantes ao mundo. Atualmente, o sistema ACAF tem 222 acordos internacionais em diferentes países, em todos os continentes. São possibilidades para intercâmbio de alunos, pesquisa, dupla titulação, professor visitante. E o nosso objetivo é justamente reunir as expertise, as experiências que esses países têm, tendo em vista a historicidade também de cada um deles. Começaram muito antes de nós, muitos nos colonizaram, como é o caso de Portugal. Graças a um desses acordos, Guilherme conquistou a dupla titulação em Direito. Parte da graduação foi cursada na Univale, em Itajaí, e o restante em Alicante, na Espanha. Só a Univale tem 117 acordos de cooperação em ao menos 25 países, entre eles Espanha, Itália, Portugal, Estados Unidos, Peru, Argentina e Colômbia. Passando-se mais ou menos dois anos e meio de curso acadêmico, eu comecei a escutar que a universidade tinha feito algum acordo de internacionalização, tinha firmado um acordo de dupla titulação. E eu, particularmente, sempre tive a vontade de viver fora do Brasil, tive familiares que começaram a sair do Brasil para viver fora, e foi despertando aquele, né, por que não fazer um intercâmbio? E essa vontade de fazer um intercâmbio surgiu de encontro com a dupla titulação. Após concluir a dupla titulação e ser aprovado na OAB Espanhola, Guilherme passou a atuar como advogado especializado em direito migratório, conhecimento que um dia quer trazer de volta para sua terra. Eu acho que é muito bom você viver fora do seu país, né, mas ele não é o seu país, né, eu acho que eu hoje tenho esse sentimento, até mesmo de pertencimento da sociedade espanhola, etc., mas o teu país, ele é o teu país, né. Então, acredito que no futuro isso vai acontecer, não sei se não é no próximo ano, ou talvez nos próximos dois anos, mas estou me preparando para isso, estou montando uma sociedade, estou montando uma base dentro do Brasil também, de atuação. Então, logo, logo, eu acho que vai chegar esse momento.